Pensa, quer que jardim mude, quer que carnauba mude, é o futuro para a educação, é o futuro para a saúde, é o futuro para o trabalho, é o futuro para o turismo, para você, pai de família, mãe de família, para você criança, para você jovem, para você adolescente, o futuro está aí a ser atuado. Palma, ela que é a presidente do PTB, candidata vereadora. A presidente do PTB, unida com o PMN Paraná. Ae, e desde já, pessoal, desde já eu quero pedir desculpa, porque está aqui a licitação dos candidatos do PMN, Rayane é presidente do PTB, não é isso, Rayane? Mas também é candidata vereadora, não é isso? Beleza. Ei, faltou não, né? Agora pode vir, né? Então vem aí, vem aí, o futuro de Georgina Avelino. Vamos receber, com uma salva de palmas, o futuro de Georgina Avelino. O candidato a presidente do PTB, um candidato a vice-prefeito. O candidato a vice-prefeito. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Vem aí. O vice-prefeito. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Vem aí. O fogo de Jardim está aí! O fogo de Jardim está aqui! O fogo de Jardim está aqui! Agradeço a todos os correligionados, todos os filiados, todos os pré-candidatos. Nesse momento, como o nosso amigo Júlio falou, ainda é o momento do discurso, tá certo? Eu estava ansioso, estava ansioso para direcionar a palavra para todos vocês e agradecer de coração, tá certo, por cada um de vocês que chegou até aqui, por cada um de vocês que saiu das suas casas, tá certo, com a certeza, com a esperança que nós estamos iniciando uma caminhada, e uma caminhada rumo a dias melhores em senador Geogino Avelino, rumo a dias melhores em Carnaúba, tá certo? Na condição de presidente do PMN, de senador Geogino Avelino, tá certo? Eu queria iniciar os trabalhos, iniciar as formalidades aqui dessa convenção. Na convenção, nós iremos eleger candidatos a vereadores, candidatos a vice-prefeito e a prefeita da cidade de senador Geogino Avelino. Eu queria, nesse momento, apresentar o secretário-geral do PMN, Gênesi Rodrigues. E também, quero apresentar a Larissa Lima, que é tesoureira-geral do PMN, senador Geogino Avelino. E eu tive a sorte de casar com essa mulher. Obrigado a todos. Quero passar a palavra para o secretário, nesse momento. Ele vai direcionar as palavras, vale a ordem do dia. E a gente vai iniciar a convenção do PMN, de senador Geogino Avelino. Quem está aqui? Porque realmente, o que é que Geogino pensa? O que é que Geogino mude? O que é que Carnaúba mude? É o futuro para a educação. É o futuro para a saúde. É o futuro para o trabalho. É o futuro para o turismo. Para a educação. O que é que é que é que passagem? Para a educação. É o futuro para a educação. O que é que se a gente vai dizer? A todos. Eu creio que Carnaúba, que Geogino me conhece, né? Nasci aqui, né? Carnaúba, senhor Eduardo Angelino, né? Comentando todos os presos variadores, né? Fomos uma vitória. E também eu trouxe uma colinha Minha esposa me deu Mas vamos aqui, né? Vamos ser positivo Falar a verdade E colocar Deus em primeiro lugar Pastor João, só um minutinho Essa colinha de vocês É porque vocês estão falando a verdade Não estão mentindo Mas eu disse, Senhor Ele sempre me metam Maravilhoso, como sempre o Senhor Jesus Porque aqui eu e minha esposa Junto com todos nós, temos um trabalho lindo aqui em Carnauba Senador de Avelino, em toda a cidade E principalmente com o jovem E eu tenho vários projetos também Porque não adianta nada A gente querer fazer nada do nosso jeito Tudo tem que ser uma direção E principalmente de Deus Nasci aqui em Carnauba Senador de Avelino Recebi o convite agora lindo e maravilhoso Né? Pra candidato, vereador Elias Rodrigo Uma posição linda, maravilhosa Que nós acompanhamos também Junto com todos aqui E o vice Professor Bruno Tem uma posição também aqui em Carnauba Senador de Avelino Nasci aqui Está sofrendo muito E esse convite eu não poderia dizer não Como vem Aquelas palavras à vontade Como o Júnior falou aqui também Aqueles convites que não é pra nós E peço pra todos vocês Que sempre continue Nessa consciência Nessa parte especial Que é falar essa parte que é Buscar com sinceridade E dizer ó Senador Georgina Avelino É merecedor De tudo Estou aqui Nesse Não só também Pela família 33 Mas nós vamos Aleluia Fazer um trabalho lindo e maravilhoso Aqui em Carnauba Senador Georgina Avelino Tem projetos Tem projetos Tem projetos E esses projetos O vereador Elias Pra candidato a prefeito Senador de Avelino Vai ser vários Viu E eu também Eu entrei Né Nesse convite Pra também Se realizar Essa parte especial É saúde É que eu coloquei logo Essa saúde Porque a gente A família Né Precisou Saúde Ampla Tem condições sim Educação Moradia E vai continuando Continuando A nós fazermos Esse trabalho lindo e maravilhoso Aqui em Carnauba Senador Georgina Avelino Né Sou pra cantar Viu Ainda Né Os outros grupos Não tive oportunidade E era pra gente fazer essa parte Né Está aqui comigo Na minha família Meu pai Né Que todos conhecem Né Senhor Genor Né Fiz o convite hoje Viu Ele está aqui meu pai É assim que deve trabalhar a verdade Convite hoje E a várias famílias Vamos convidar Porque nós temos que ir assim Ó E caminho reto E na verdade Tudo dá certo Tudo dá certo E nós cremos Né Nós estamos aqui Pra fazer o trabalho O povo É bom O que o presidente falou O povo Senador Georgina Avelino Está precisando Realmente De pessoas Que façam A diferença Para o povo Obrigado por essa parte Um bom saludo Trinta e três Trinta e três Dois 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 Boa tarde Amí Dois Em nome do prefeito Saludos a todos Da mesa Em nome da minha mãe Saludos E os demais presentes Para quem ainda me conhece Me chamo Estela Cimento Sou cristã Estudante de pedagogia Moradora de Carnaúba Desde criança Resolvi entrar no meio do político Por acreditar em um lugar Que onde mulher Por acreditar em um lugar de mulher E onde ela quiser Inclusive na política A gente tem capacidade De enfrentar mais esse desafio Por acreditar que não existe Política débil Política nova Existe política boa E acreditar nessa política boa É que coloco o meu nome à disposição de todos Podemos sim Contribuir com um país e Estado Mais justo, mais humano Menos desigual, pensando sempre No bem comum e do nosso povo Especialmente em relação Às nossas propostas Em nosso perfil posso firmar Caso eleita, que estaremos abertos Para o aumento e atender os anseios Da população, e sempre obediente A nossa Constituição Federal E da origem do nosso município Finalendo com a frase Do escritor Fernando Sabino Que diz Democracia é por tonalizar A todos ao mesmo ponto de partida E quando o ponto de chegada Depende de cada um de nós Um grande abraço E fiquem todos com Deus Aí falou a pré-candidata Vereadora Este é nascimento Pessoal Mas O nosso Pré-candidato a prefeito Viu gente Corrigindo É pré-candidato a prefeito Tá certo? É o pré-candidato a prefeito É porque a invocação é grande Boa tarde Agora ficou melhor Anaíris Esqueci do teu número 33033 Ficou melhor ainda? Bom, meu nome é Anaíris Regis Sou conhecida pelo meu sobrenome Conheci uma prima, né? Graças a esse convite Feito por Elias E estão aqui com Também todos os convidados aqui Que tá ficando muito bonito Porque a família tá crescendo Eu quero agradecer A presença de todos A presença do meu noivo Ali que tá me dando Total apoio E também a presença Da minha família Que tá aqui Bom, quem não me conhece Eu sou filha de Iris Marregis Neta de João Regis E Eu vou ler pra vocês Porque eu não sou profissional nisso Né? Então Gente Pra iniciar a conversa Gostaria primeiramente De fazer duas confissões A primeira É que jamais Na minha vida Imaginei estar aqui Nessa posição Almejando entrar na política Pois desde muito cedo Vi situações Que muito Destoavam do que Acreditavam E continuo Acreditando Serem corretas Você sabia que o PTB Já está no município Desde 1885 Vocês sabiam? Então O nosso PTB O primeiro partido brasileiro Está aqui nesse município Desde 1985 E ninguém sabia De forma anônima Mas eu Sou atual presidente Do PTB E estou nessa cidade Em Joginho Em Carnaúbas Para fazer a diferença Mulher Negra Jovem E eu estou aqui Para fazer a diferença Você sabia que a gente A gente é a maioria No município As mulheres E por que a gente É a minoria Na câmara Uma boa pergunta Uma boa pergunta E aí mulheres O que a gente vai fazer Para fazer essa diferença Nessa eleição Eu estou convidando Minhas colegas As pré-canidadas E vocês Todos que estão aqui Para fazer a diferença Eu fui militar Por quase 10 anos Da Marinha do Brasil Temporária Trabalho na saúde Há 12 anos E sempre que eu venho aqui Eu sou neta De Dona Regis Você conhece? Dona Regis? Lê da Regis? Comida Regis Por acaso descobri Que essa luz aqui É minha prima Fiquei muito feliz Porque a gente vai estar Nessa caminhada junta Por uma cidade melhor Uma cidade justa Realmente que a população merece A população Está cansada de sofrer Eu andando nas ruas Eu percebo Que a população Grita em silêncio A população não aguenta Mais a saúde sucateada Eu fui na UBA-S Faltando geral Temos 4 ambulâncias sucateadas A saúde está sucateada também A segurança nem se fala E o emprego É isso que me chama Mais atenção Será que a população Tem que manter Esse refém Do sistema político? Porque eu acredito Quando a gente entra Para representar Para a vida política A gente passa a ser Funcionária do povo A gente Eu Raiane Mello Junto com o meu amigo Henri Quando a gente chegou Para conversar com o Elias Nosso futuro Caminado a prefeito A gente chegou A perceber Que a gente pensava Da mesma forma A melhoria Para a população Buscar o poder O poder Para servir A população Não poder Pelo poder A população Está cansada A população Já não aguenta mais Então O PTB Juntamente Com o PML Todos os meus amigos Adeus por todos E agradecer a Deus Por tudo Estamos aqui Num momento Ilustre Mas sabemos Que não é fácil Levantar essa bandeira Tem muita coisa Para fazer Nessa pequena cidade Porque Cidadania Em primeiro lugar Vimos muitas Desigualdades Em nosso país Mas Se sonharmos E se Aleluia Perseverarmos Vamos mudar a situação Primeiramente Pedindo a Deus Para que Deus Nos dê estratégia Como um soldado Americano Joss Ele dizia Mais um senhor Ele era um soldado Inacreditável Ele fez a guerra E os japoneses Eles tinham Uma maior estratégia Os americanos Tinham um exército Grande Um exército Um exército potente Mas os japoneses Eles tinham Estratégia E através daquele Homem soldado Cristão Inacreditável E Deus Usou aquele homem Para mudar a situação Para eles Executar Aquela guerra E eles venceram Porque ele pediu A Deus Estratégia Então Cidadania Em primeiro lugar Muita coisa Para se fazer Estamos juntos Para o bem De senador Jorge Nabilino Somos cidadãos Somos patrióticos E aí Responsabilidade 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 E honestidade E hoje Eu não sinto Constrangido De estar aqui Participando Desta correção E enfrentando Uma campanha Junto com meus Companheiros Que me apanham Que acreditam No meu trabalho Eu quero entrar Na campanha Do 33 Para ajudar E somar E junto Ajudar ainda mais A cidade De senador Jorge Nabilino Em Carnaúba Aqueles que acreditam Em mim Eu agradeço Do fundo Do meu coração E os que não Acreditam Os que não acreditam Me dê oportunidade Para provar Os senhores Que sou capaz De fazer alguma coisa Para o senador Jorge Nabilino Em Carnaúba E aqui Encerro Minhas palavras Muito obrigado A todos Aqui para lutar Para vocês E por vocês Entendeu Eu estou aqui Para defender A causa dos pescadores Se Deus quiser Entendeu Que é uma classe Que não é reconhecida Por muitos Entendeu E estou aqui Para fazer o melhor Fazer o melhor Como já falaram A gente está aqui Para trabalhar Para vocês Entendeu Eu não tenho assim Eu não sou muito De falar Mas eu sou de fazer Eu sou de fazer Se Deus quiser Chegando lá E junto com o prefeito Vai mudar Vai mudar A equipe todinha Vai ser equipe nó Vai ser equipe nó Se Deus quiser Se Deus quiser Vamos chegar lá E vamos fazer acontecer Agradeço a todos Agradeço a todos Correligionados Todos os filiados Todos os pré-candidatos Nesse momento Como o nosso amigo Júlio falou E ainda é o momento Do discurso Tá certo Eu estava ansioso Estava ansioso Para direcionar A palavra Para todos vocês E agradecer De coração Tá certo Por cada um De vocês Que chegou até aqui Por cada um De vocês Que saiu Das suas casas Tá certo Com a certeza Com a esperança Que nós estamos Iniciando Uma caminhada E uma caminhada Rumo a dias melhores Em senador Georgina Villino Rumo a dias melhores Em Carnaúba Tá certo Tchau Tchau